Talento, criatividade, arte, emoção. A confeitaria é precisão, é alquimia, é uma arte que se revigora e ganha cada vez mais espaço. As decorações artísticas estão cada vez mais em alta. Prova disso foi a primeira temporada do Reality Mais Doce, uma verdade misturada de técnica, arte e criatividade na elaboração de diversos pratos em vários desafios eliminatórios. Foram 10 participantes na disputa, Davi Tonon foi quem levou o título de melhor confeiteiro. Olá Espírito Santo, saudações gastronômicas. Seja muito bem-vindo à segunda temporada do Reality Mais Doce. E confesso que eu já estava com saudades, tá? Pelos próximos dois meses estaremos juntos, descobrindo os segredos, as habilidades e os talentos dos nossos confeiteiros. Ser um grande confeiteiro é uma tarefa bem difícil, nada fácil. São horas e horas de estudo, de muita dedicação, de mão na massa e, claro, tem que ter uma boa pitada de criatividade. Para essa temporada, selecionamos oito confeiteiras. É isso aí, somente mulheres foram selecionadas para a nova temporada do Reality. E aqui, nessa cozinha, elas terão que provar, ó, que tem muita habilidade, muita competência para seguir na disputa. Olha só, eu já estou ansioso para ver as provas e eu sei que muita coisa boa vai sair daqui. Na gastronomia, aquilo que mais se aproxima da arte, sem dúvida, é a confeitaria. Chegou então a hora de conhecer quem são as oito artistas selecionadas para a nova temporada do Reality. Vamos ver! E aí Se inscreva no canal. A segunda temporada do Mais Doce conta com confeiteiras de diversas partes do estado. E para que você possa começar a conhecê-las melhor, eu vou chamar a primeira selecionada. Ludmilla Martins, pode vir. Fala, galera. Bem-vindo. Obrigada. Representando qual cidade, Ludmilla? Galha Sica, aí no coração. Como é que você começou na confeitaria? Então, eu comecei assim, bem pretensiosamente numa Páscoa, fazendo ovos aí mais para a família mesmo. Me apaixonei. Estou aí nessa jornada há quase cinco anos, adoçando a vida da galera. Qual a expectativa de participar de um reality? Total. Estou super ansiosa. Já tinha me inscrito no ano passado, a pandemia adiou, mas agora estou aí, firme e forte. Coração apertadinho? A mil! Pessoal te conhecer melhor. Vamos acompanhar. Ludmilla Pires, 41 anos, resido em Campo Grande, Cariacica. Iniciei minha carreira em 2016, bem despretensiosamente, trabalhando na Páscoa. E a partir daí eu me apaixonei pela carreira e comecei a investir, fazendo alguns cursos livres. Atualmente eu sou formada, fiz um curso de especialização com certificação internacional. O foco é realmente lecionar e passar para as pessoas um pouco do que eu aprendi nessa jornada, do que eu continuo aprendendo. Quero mostrar o quê? Que com dedicação, com amor, com muito estudo, a gente consegue realmente chegar onde a gente quer. Quero me divertir muito, aprender, conhecer novas pessoas e é isso. Se preparem, estou vindo aí. A segunda confeiteira selecionada é um talento. Ela tem 21 anos e vem lá da cidade de Cachoeiro. Pode chegar, Isabelle! Bem-vinda! Obrigada, e aí? Meu nome é Isabelle Campos Barbosa, tenho 21 anos, sou de Cachoeiro e Itapemirim. Comecei depois do ensino médio, trabalhei em restaurante, só que eu comecei a focar mais na parte da cozinha quente. Percebi que não era o mesmo que eu queria, que eu queria mesmo era a confeitaria. Já abri minha confeitaria, comecei a vender, só que aí veio a pandemia, aí eu fiquei muito na confeitaria. Nesse meio tempo me chamaram para dar aula. Eu sou bem tímida, eu queria me desafiar para ver se eu consigo me soltar mais e aprender também com os outros participantes, conhecer os outros trabalhos. Ó, aguardem, tá? Vocês não viram nada a Isabelle ainda. Isabelle, você é novinha, mas você já é professora de gastronomia, né? Como é que está a expectativa de participar do nosso reality, hein? Bem grande, então. A cobrança é um pouco maior, mas as expectativas são grandes, vai dar tudo certo. Tem bastante amigos aqui já no reality, então eu estou bem confiante. Bom, é isso aí. Mostra o seu talento, pode ficar ali junto para a Ludmilla. Obrigada. Bem-vinda, hein? A terceira selecionada para o Mais Doce é uma confeiteira que já mostrou muito talento nas redes sociais. Eu quero ver aqui na competição. Carol, pode chegar. Bem-vinda. Bom, Carol, como é que está a expectativa aí para esse reality, hein? Bem nervosa, bem ansiosa, mas é isso, né? O que você acha que é o seu diferencial? Então... Aquele que vai fazer a diferença, vai fazer você ir à frente. Eu acho que meu desempenho, minha dedicação, meu estudo, meu esforço, eu acho que é o que vai me fazer levar mais para frente. Isso a gente vai ver logo, logo. Vamos conhecer um pouco mais sobre você. Roda aí. Meu nome é Caroline Madeira, eu tenho 24 anos, sou de Vila Velha. Alegre, feliz, introvertida, pra cima. Mas eu sou muito perfeccionista. Não tenho muito o que dizer porque eu não tenho muito tempo na área, mas tudo tem seu tempo, né? Eu nunca me via num reality, só que eu não me via no passado. Com o passar do tempo, a gente adquire experiência, me aguarde, que vem muita coisa por aí. A nossa quarta selecionada já teve food bike, já fez bolo de pote, brownie, tanta coisa na confeitaria. E agora vem mostrar seu talento aqui no Mais Doce. Letícia, vem comigo! Bem-vinda! Obrigada! Meu nome é Letícia Borges, eu tenho 28 anos, sou de Muqui, interior do estado. Tenho uma tia que ela tem mais de 20 anos, assim, que ela é confeiteira e eu sempre admirei muito o trabalho dela. Comecei meio que imitando, indo até a cozinha dela, ajudando. Comecei a fazer algumas coisas pra vender na faculdade. Bolo de pote, torta, essas coisas, né? É a chance também, né? De eu mostrar meu trabalho, de eu ter o reconhecimento da minha profissão. Muita determinação, muita criatividade e eu vou competir. É um jogo, tô aqui pra competir, se Deus quiser ganhar. Letícia, você vem lá de Muqui. Lá de Muqui. Será que você tá trazendo alguma influência na região, hein? Que é o seu segredo aí? É, não vou revelar assim, né? Dar de mão beijada. Não vai ser tão fácil assim saber o que eu vou trazer, não. Mas vai mostrar bastante técnica, né? Você acha que, pelo que você viu aí, o nível das competidoras, tá bacana? Você vai se sair bem? Tá bem bacana, todo mundo bem preparado e eu acho que vai ser uma competição bem gostosa, bem divertida, assim, acima de tudo, né? Mas é uma competição, claro. Vai batalhar pra você ganhar, né? Claro, com certeza. Veio pra ganhar? Tô, tô confiante. Isso aí, bem-vinda. Obrigada. Vou ser um lugar aqui. A próxima competidora é formada em arquivologia. Arquivologia. Será que isso ajuda, de alguma forma, ela na confeitaria? A gente vai ver agora. Vivian, vem pra cá, Vivian. Seja muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui. Bom, primeiro eu quero que você fale o que é arquivologia. A arquivologia, a gente é responsável por toda a parte de gestão documental das empresas. Qualquer pessoa precisa de um arquivista. Pra organizar a sua parte de iniciativa da sua vida pessoal, da sua vida profissional. Todo mundo precisa de um arquivista, mas é uma profissão pouco reconhecida. Bom, então eu acho que você é super organizada, né? É, sou bastante. Bom, pelo menos na confeitaria tem que ser, né? Na confeitaria eu consigo ser, pros outros eu consigo ser, e pra mim, Casa de Ferreira Espeta de Paz. Vou conhecer um pouco mais sobre você. Roda aí. Sou a Vivian Santiago, tenho 33 anos, sou de Guarapari. Eu sou arquivista, mas há quatro anos atrás, né? Meu sobrinho nasceu. No aniversário de um ano dele, eu resolvi fazer umas coisas melhores. Fazer os docinhos que estavam na moda. Inventei as receitas da minha cabeça, criei do jeito que eu achava. A partir daí, as pessoas começaram a pedir, eu comecei a fazer, comecei a fazer, comecei a fazer. E nunca mais parei. E eu acho que participar de um reality, eu vai fazer eu enfrentar os meus medos. Então eu vim pra, tipo, me desafiar. Tá na hora de conhecer mais uma competidora, e é a Priscila Lux. Priscila, vem pra cá. Fala, chefe. Bem-vinda. Obrigada. Bom, você já é professora de gastronomia, de confeitaria, roda a Espírito Santo pra lá e pra cá dando aula. Como é que é enfrentar o desafio de um reality? É diferente, é diferente, mas eu tô gostando da ideia, é desafiador, é pra crescer, tá bem legal. Você acha que tem alguém aqui que pode ser, assim, o seu grande desafio aqui dentro do reality? Como é que é? Ainda tô investigando, chefe, tô olhando ainda. Bom, vamos conhecer mais sobre você. Meu nome é Priscila Lux, tenho 38 anos, sou da Serra. A minha vida zerou pra começar de novo na confeitaria. Era um sonho, eu já fazia quando criança. Participar eu acho que eu vou só ganhar, na verdade. Eu vou aprender muito, eu acho que isso cria muitos laços. É, é mais afetivo também, eu gosto disso. Eu observo muito, é, isso é, talvez elas não tenham notado, né, então eu tô observando muito elas, porque eu quero ganhar. Ela é de Rio Bananal, tem bastante experiência com confeitaria e veio pra mostrar que o Norte Espírito Santo tem talento, tá? Sônia Demulé, vem pra cá! Bem-vinda, garota! Tudo ótimo, tudo ótimo. Bom, você veio compor uma equipe aqui do reality de professoras, né, porque você tá meio da aula, né, a verdade é essa, né? Não, não dou aula não, hein, só faço doce. Bom, na sua região, né, Rio Bananal, Linhares, na verdade, Norte do Espírito Santo, todo mundo te conhece. Sim, conhece, eu trabalho há bastante tempo. Enfrentar esse desafio não é tarefa fácil não, pode ter certeza. Sim, não vai ser fácil não, mas vai ser muito bom, maravilhoso. Tá acreditando no seu talento, na sua técnica? Lógico que sim, né? Eu tenho certeza que você vai demonstrar isso. Vamos conhecer mais sobre você. Vamos lá. Meu nome é Sônia Demuné, eu tenho 44 anos e vim de Rio Bananal. Comecei a trabalhar, assim, muito cedo, 25 anos já que eu tenho, né, de trajetória na confeitaria, comecei, assim, bem do zero, né, porque na época que eu comecei, tinha poucos recursos, né? Me sinto uma pessoa que está preparada para esse desafio. Eu quero mostrar, né, o que eu aprendi nesse longo desses anos. Eu estou aqui, né, para uma competição. Tenho vocês, né, como as minhas amigas, né, competidoras, mas eu vou fazer de tudo para eu ganhar. Completando esse time de confeiteiras, está na hora de chamar a Camila Braga. Ela vem de Cariacica e vai mostrar o seu talento aqui no Mais Doce. Vem para cá, Camila. Camila, bem-vinda. E aí, Ellen, tudo bem? Tudo jóia. Camila, da Silva Franco, sou de Cariacica e tenho 41 anos. Eu entrei na confeitaria depois que a minha filha mais velha nasceu e aí eu tinha uma amiga também que fazia doces e fez o aniversário dela de um ano e foi aí que despertou a vontade de conhecer mais a confeitaria. Tem que ter muito amor, né, porque confeitaria é uma arte e dedicação. Tinha para ganhar. E qual é o seu diferencial na competição? Ah, eu tenho muita força de vontade, quero aprender mais e mais e mais. Chegou para mostrar que tem talento. Que tem talento. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Tomara. Bom, pode compor aqui esse time. Você de casa pode acompanhar tudo o que acontece no Realti Mais Doce através do nosso hot site especial que fica no Jornal Online Folha Vitória. Lá tem detalhe por detalhe da nossa competição, uma biografia das nossas competidoras e ainda você pode aprender todas as receitas do programa. Então acesse aí o nosso hot site especial, o endereço está aqui na tela e você também pode acompanhar os nossos boletins de ar na Rádio Jovem Pan. E além disso, tem também a nossa rede social mais que especial. Acesse aí agora, arroba Mais Doce TV. No próximo bloco você vai acompanhar uma super prova que vai dar uma vantagem importantíssima nessa competição, hein? Se liga aí, hein? É daqui a pouquinho. Voltamos já. Não saia daí. Estamos de volta com a segunda temporada do Realti Mais Doce da TV. No bloco anterior você acompanhou a apresentação dos nossos competidores. Melhor dizendo, das nossas confeiteiras, né? Somente mulheres vão participar do Mais Doce nessa temporada. A Priscila, a Vivian, a Sônia, a Camila. Tem também a Letícia, a Carol, a Isabelle e a Ludmilla. Ó, olha só, hein? Hoje iniciam as provas dessa longa trajetória até o título de confeiteira mais doce da temporada. E essa prova, eu já vou te falar, vou avisar pra vocês, tá? Que essa prova é de suma importância pra essa trajetória. Eu tenho certeza que vocês estão doidas pra saber que prova é essa, né? E a gente vai saber a partir de agora. Vamos lá. Em tempos de pandemia, todo cuidado é pouco. E por isso a gente conta com quem entende de cuidado como ninguém. A Unimédia Vitória veio realizar testes de Covid-19 nos participantes e na nossa equipe, para garantir que todos estejam seguros durante as gravações. Esse é o cuidado que a Unimédia Vitória tem com a gente e também com você. Pessoal, se vocês puderam atestar que o nosso ambiente aqui tá controlado e é por isso que a gente tá gravando sem máscara. Mas é importante você em casa manter o distanciamento social e, claro, sempre usar máscara, né? Tá na hora da primeira prova do programa. A gente vai conhecer agora quem serão as juradas. Evelize Fraga, muito bem-vinda aqui ao programa. Você é a primeira vez com o Jurada no Mais Doce, né? Verdade. Tudo bom, Ale? É um prazer. Tô muito feliz, ansiosa por todas as meninas. Eu acho que tá todo mundo, assim, muito feliz. E eu acredito que vai ser muito apertadinho, porque tem muita gente boa. Tem gente boa mesmo. E a responsabilidade é grande, tá, Silvia? Silvia Mello também vai ser jurada. Muito bem-vinda, Silvia. Sim, é um prazer, uma satisfação estar aqui. Sim, uma responsabilidade muito grande. Mas eu acredito que todas elas sairão muito bem. A gente vai ver daqui a pouquinho. Juliana Marculano, que é a veterana aqui desse grupo de juradas, já participou algumas vezes do reality e sabe que essa prova é de suma importância, né, Ju? Muito importante. Aqui a gente vai identificar como é que é a personalidade de cada uma cozinha. Bom, a gente vai ver daqui a pouquinho. São três confeiteiras super experientes e terão a responsabilidade daquelas que eu vou falar pra vocês. Pode ser definitiva na trajetória de vocês aqui no programa, tá? Bom, tá na hora de conhecer as regras dessa primeira prova. O desafio é preparar o melhor recheio de ovo de Páscoa de colher. A prova é individual. As confeiteiras vão ter o tempo de 45 minutos para finalizar o ovo de Páscoa. E, claro, tem que ter uma dificuldade, né? É proibido o uso do fogão durante o preparo dos recheios. Vence a prova quem tiver a maior pontuação, de acordo com a avaliação dos jurados. As competidoras vão precisar de muita criatividade para agradar o paladar dos jurados. E para essa prova eu tô recebendo o Ângelo, que é da Lê Chocolatier. E o Ângelo tá trazendo uma novidade aí que eu sei que vai facilitar o dia a dia das confeiteiras, né, Ângelo? É isso aí. Nós estamos trazendo aqui essa super novidade, que são as cascas de ovo de Páscoa, feito com o mais puro chocolate da Lê Chocolatier. Eu vou te falar o seguinte, com esse chocolate nobre, meu amigo, qualquer um aqui vai fazer uma bela receita. Eu tenho certeza disso. É isso aí. Nós trouxemos aqui alguns sabores e tamanhos, incluindo o número 15, que é pro ovo de 350 gramas da prova, dos sabores ao leite tradicional, meio amargo 47%, o branco com crocante, o branco e o 70% sem leite e sem açúcar, que é uma novidade da Lê Chocolatier. Ou, na verdade, elas vão escolher qual que elas querem fazer a prova e, com certeza, tem que cantar, ó, aquelas juradas ali que estão de olho na prova, viu, Ângelo? É isso aí. O Lê Chocolatier tá trazendo uma super novidade que vai facilitar o dia a dia das confeiteiras e o meu dia a dia também, porque eu adoro ovo de Páscoa, tá? Vamos pra prova? Bom, Ângelo, o que você acha que vai sair daí? Muita coisa boa? Ah, muita novidade, a turma é muito criativa, eu acho que a gente vai ver várias delícias saindo daqui hoje. Qual é a sua dica que você pode dar, assim, que vai fazer a diferença nessa prova? Olha, como feedback dos nossos clientes, eu digo que deve passar aqui pelo branco crocante ou 70% sem leite e sem açúcar, que são sucesso na loja. Beleza. Valeu. Para essa prova, olha só, eu vou dividir vocês em dois grupos, tá? Mas a prova, como eu já mostrei, é individual. Vamos lá? Tá na hora de iniciar a primeira prova do programa, 45 minutos de prova, relógio na tela. Tá valendo, meninas? Vamos lá! Bora! No de Milão vai sair coisa gostosa daí? Aqui, filha, só delícia! Eita! Tô com medo de não dar certo essa geleia. Sério? Aqui no micro-ondas, mas dá certo. Dá sim, dá sim, dá sim, parece que é positivo. Olha que maravilhoso esse chocolate. Chocolate nobre, faz toda a diferença na receita, gente. A Lê Chocolatier arrasou muito! Olha! A Lê Chocolatier arrasou muito! A Lê Chocolatier. Júlia Chocolatier. Júlia Chocolatier. Júlia Chocolatier. Lina, é uma prova difícil, né? Parecia fácil, mas é nada fácil, não. Desafiadora, viu? Tirei um item ali fundamental, né? Nossa! Foi mal! O coração, né? Praticamente. O coração da cozinha, exatamente. Retirei o fogão e fazer esse trabalho todo, utilizando somente o micro-ondas, não é mais não. Não vai ser fácil, não. E tentar manter a mesma receita, né? Ou seja, bem com a ideia e tentar manter a mesma receita sem o item primordial na cozinha. Textura também, aquele da textura, né? Muda tudo, né? A pessoa tá acostumada de um jeito... Eu acho que, assim, ponto positivo é que a variedade de ingredientes foi bacana. Foi, tem bastante variedade. E aí, Ju! Olá, meninas! Gente, como é que vocês estão lidando com essa novidade de não usar fogão hoje pra isso? É difícil, né? É um desafio. Pra quem só faz tudo no fogão. É? Mas eu também tô acostumada a mexer com as coisas assim só no micro-ondas, porque me ajuda, né? Tá me ajudando um pouquinho. Ah, então um passinho à frente. Tomara que dê certo. Boa sorte, viu, menina? Obrigada. Deixa eu ver aqui do outro lado também. Olá, meninas! Olá, olá! Oi! Como é que tá o desafio de não ter fogão? É um desafio, né? É bom que tira a gente pra dar zona de conforto, né? É! A gente tá aí pra isso, né? Não é? Vem ser desafio. Vocês vão fazer que sabor pro recheio? Ó, eu tô fazendo um recheio com sabor assim mais brasileiro, usando castanha do Pará, vou usar um coco queimado. Uhum. Ah, isso que você tava picando é uma castanha. É uma castanha do Pará. Aham. E você? Eu vou fazer um ovo de Páscoa bem verão, assim, bem refrescante, tudo a ver com o tema, né? Vou fazer um mousse de limão pra rechear com ganache de chocolate meio amargo, que eu acho que tá super bem. Que equilibra, né? Isso. Ótimo. Boa sorte, meninas. Obrigada, amor. Obrigada. E aí, estão administrando bem o tempo? Tá bacana? Tentando. Tentando, chefe. Optaram por trabalhos diferentes aqui, né? É. Bem diferente. Daqui a pouquinho eu vou provar. Ai, que medo. Adivinha. Tô vendo que desse grupo só você optou pela batedeira, hein, Luís? Só eu. Como a gente não teve fogão, só teve o micro-ondas, eu tô tentando dar uma inovada aqui pra trazer a textura que eu preciso pra esse bichinho. E qual a casca de ovo que você escolheu? Eu vou usar a branca com crocante. Beleza. É bem endoscada, né? É, bem endoscada. Vai dar uma equilibrada como? Eu vou dar uma equilibrada utilizando um pouco mais da quantidade do creme de leite selita e também vou utilizar um pouquinho desse doce de leite da Etika, que é novidade e delícia. Muito demais. E você que está assistindo ao reality mais doce, demonstre sua torcida no nosso docímetro. É só deixar a sua curtida para sua competidora preferida no Instagram oficial do reality. E aí Silvia, tudo bem? E aí, como estamos? O coração é meu. O que vai sair pra gente? Então, eu estou fazendo um creme leve de três leites praticamente, né? E uma geleiazinha de frutas amarelas, assim, né? Aí o cremezinho vai ter um toquezinho de limão siciliano. E qual chocolate você escolheu? Então, 70%. Sou apaixonada. Adoro. Aí vai ficar bem equilibrada, assim. E o tempo do recheio para esfriar? Menina, estou pensando nisso aí. Ele está bem devagar. Tem que correr um pouquinho, né? Vou correr. Oi, Isabelle. E aí, como estamos? Então, eu fiz já um brigadeiro de quatro leites, já está na geladeira. Estou esperando para fazer a geleia de morango, para fazer um brigadeiro de morango também. E vou usar a casinha de marco. Então vai ser chocolate com morango? E chocolate branco. Chocolate branco. É uma mistura de quatro leites, na verdade. E aí você vai colocar esse raladinho no meio para dar uma textura. Muito bom. Morango com chocolate combina, né? Vamos ver. Oi, 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 Letícia. E aí, como estamos? Nervosa. Nervosa. Calma, vai dar tempo. Para. E aí, o que você está preparando para a gente? Então, eu quis trazer uma receita mais refrescante, assim, mais a cara do programa. Limão. Isso. Aí eu fiz um mousse de limão que eu espero em Deus que dê certo. Vai dar, vai dar. Calma. E vou rechear o ovo com um mousse de limão e uma ganache de chocolate meio amargo também. É uma equilibrada, né? Hum, e qual chocolate você escolheu para combinar? Eu escolhi o meio amargo, né? O meio amargo. O meio amargo, setenta e cinquenta e quatro. Isso. Acho que é isso. Muito bom. Isso mesmo. Vai dar certo. Fica calma. Tá, tentando. Lúdia. E aí, Silvia. Tô vendo que você tá cortando bastante coisa. É, eu tô tendo que improvisar porque a receita pediu uma caramelização e era fogão, né? Sim. Então, eu tô tentando fazer ele aqui no microondas, mas como eu acho que é cristal, ele demora um pouco mais. Qual recheio você escolheu? Então, eu escolhi um recheio mais brasileiro com castanha do Pará e... Tá tentando torrar, né? Eu tô tentando, mas tá bem lento, assim. É. Então, isso tá me dificultando um pouco. Aí, eu tô apertando pelas nozes como uma segunda opção. Sim, sim. Nozes é bom. Vai dar uma crocância. Nozes vai ser mais rápido, com certeza. Entendeu? Joia. Boa sorte, viu? Obrigada, amor. Quem tá desesperado aí? Ninguém. Ninguém. Aqui, tá todo mundo tranquilo, tá? Você tá com um probleminha de audição. A cara que tá feita é melhor. E aí, pessoal? Tá acabando o tempo. Vamos lá, hein? Tá acabando. Tá tenso. A gente tá revezando. Tô com meu plano B já esquematizado aqui. Caso o A não saia. E, no final, vai dar certo. Já montei minha base. Tá aqui prontinha pra servir. E aí, pessoal? Tchau, tchau. Bora, pessoal. Tá acabando o tempo. Vão lá. Tá acabando. 5, 4, 3, 2, 1. Mãos para o alto. Acabou a prova. Alô! Oi! Olá, meu irmão. Odirina, pode apresentar aí o seu ovo de Páscoa. Trabalhei com uma opção mais brasileira. Optei pelo chocolate branco. Escolhi a casca da Lichocolatier com castanha, tá? Crocante. E, junto, no recheio do ovo, é uma ganache de chocolate branco com o doce de leite light da Selita com um caramelizado de castanha e nozes. Vamos provar, né? Olá, meninas! Pode apresentar. Eu optei por uma receita mais refrescante, né? Considerando o tema do programa, que é o mais doce verão. Então aqui está trazendo isso para esse ovo de Páscoa. Então eu optei por fazer um mousse de limão siciliano, com um toquezinho de limão taitim, então já está bem suave. E um ganache meio amargo, né? E eu optei também pela casquinha de chocolate meio amargo da Lê Chocolatier. Vamos provar! Pode vir, Isabelle. Apresenta aí seu ovo de Páscoa. Então, meninas, hoje eu fiz um creme quatro leites, uma geléia de morango, uma raspinha de chocolate branco e usei a casca meio amargo da Lê Chocolatier. Espero que vocês gostem, tá? Obrigada. Tá bonito, hein? E aí, gente? Pode apresentar aí seu ovo de Páscoa, Priscila. Então, eu fiz um ovo de 70%, né? Usando a casca da Lê Chocolatier. Um creme leve, né? Quatro leites. E um... Eu quis fazer um purê de frutas cítricas, né? Frutas amarelas. Então eu usei em damasco, pêssego e abacaxi. E no creme eu também usei chocolate branco. Espero que vocês gostem. Vívia, Sônia, Carol e Camila. Tá na hora de vocês, hein? 45 minutos de prova, relógio na tela. Tá valendo, vamos lá. Chega um tiginho pra lá. Obrigada. A batedeira é mais pesada do que eu. Com certeza. Tenso, né? Primeira prova. A gente fica nervosa. Começa a tremer. A gente fica nervosa. 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 Você colocou de 30 em 30, Vivi? Eu coloquei, não tava fluindo não. Eu botei de 1 em 1 agora. Começou a fluir. Não consigo parar. É mais forte do que eu. De tremer. Olá, meninas. Olá. E aí, como é que tá sendo a experiência de vocês? Vou fazer a mesma pergunta, sem fogão. Nossa senhora. É um desafio. Vocês já trabalharam com micro-ondas pra recheio? Não. Não. Nunca. Primeira vez. Por isso que eu tô assim, ó. 80% pra dar certo, 40% pra dar errado. Ai, meu Deus. Mas olha certo. Então, vai. Mas olha certo. Boa sorte, meninas. Obrigada. E vocês, meninas, como estão essa experiência? Então. Nervosas. Nervosas, como sempre. Pra fazer recheio de quê, amor? Fique curiosa você batendo aí. Então, eu vou... Ligar a letra, assim. Foi. Foi. Eu vou tentar fazer um... De damasco. Mousse de damasco. De morango e chocolate branco. Vamos ver se vai dar tempo. Isso seria o quê? O merengue, como eu não tenho creme de leite fresco, eu pra fazer tipo um chantilly, né? E aí eu vou tentar fazer com o merengue. Entendi. E você? Tô fazendo um cidilho e mão. Com chocolate meio amargo. Certo. Boa sorte, meninas. Obrigada. Obrigada. Se quiser tirar, pode tirar. É o quê? Não, não. Tô achando que eu vou fazer granacha ao leite, porque esse aqui não tá dando certo. Ó, eu não quero perder ponto. Eu quero saber o que eu vou fazer com essa batedeira. É isso que eu quero saber. Pode ir. Tá dando certo aí? Tá. Tá bom. Carol, pode tirar? Pode. Já parou? Tá bom. Tá bom. Eu não sei que isso é o zumeno, que isso é o certinho, que isso é o dorado. Isso é um becenas. O senhor é uma problema. Com certeza, hein, que isso é o fazer. É tudo isso. Oi, Gideon. Oi. E aí? Já está na fase decorativa? Estou começando enquanto o recheio esfria. E o que você trouxe aí de proposta? Então, eu estou puxando uma linha mais tradicional. Eu, diante das minhas possibilidades e da minha falta de experiência com o micro-ondas, porque eu estou acostumada mesmo de barriga no fogão, eu resolvi fazer um olho de sogra. Um recheio de olho de sogra cremoso. Bem tradicional. Tradicional e eu, particularmente, amo. É muito bom mesmo. Bem feito. E a casca é de? Meio amarro. Meio amarro. É, muito bom. Boa sorte. Obrigada. Deixa eu ver se isso aqui colou. E aí, Sônia? E aí? Já está bem adiantado? Já. Já está tranquilo? Estou. E o que temos aqui? Aqui nós temos um recheio de damasco. Damasco. Hum, está bonito. Ganache de limão siciliano, que está gelando. Você vai fazer dois recheios, então? Isso. E eu coloquei para decoração, limão, porque nós estamos mais doce verão. Sim. Para dar um contraste cítrico. E a decoração eu vou fazer conchas do mar. Sim. Porque também tem a ver com o verão. Joia. E a casca você escolheu qual? Meio amarro. Meio amarro. Tá bom. Boa sorte. Obrigada. E aí, Carol? E aí? Como estamos? Estou sentindo que você está aqui tentando uma base. Estou tentando, mas está difícil. A batedeira não me ajudou muito, não, a batedeira. Mas você não acha que é pouca a quantidade? Eu acho que, mesmo sendo pouco, ela não está tão potente para mim. Não para fazer o merengue. Sim. E você vai fazer damasco com? Morango e chocolate branco. Morango e chocolate branco. Vou tentar fazer sem a base. Certo. Uma ganache também funciona. Pode ser também. Né? Verdade. Pensa na possibilidade. Uma ganache. Sim. Sim. Camila. Eu. Limão. Limão. E ganache. Ganache. Meio amargo. Meio amargo. Muito bom. Você usou o limão siciliano e o taiti? Então, eu comecei a usar o siciliano, mas não estava dando ponto. Aí eu resolvi colocar o taiti. É, o limão siciliano ele é mais fraquinho mesmo, né? Só cuidado para que se você for vender a ideia do siciliano para o taiti, não sobressai mais. Entendi. Tá bom? Boa sorte. Obrigada. Obrigada. Atenção, meninas. Já estamos na metade da prova, hein? Administrem bem esse tempo. Já chegamos à metade. Olha lá. Suiz amado. Presta atenção aí, Vívia. Tá aí. Tá aí. Já quebrou, quebrou. Será que está obediente? Tá não. Acho que não, hein? Me desobedeceu. Dá nada não. Aqui tem uma escolinha da Sônia, a gente pega emprestado. E aí, Sônia? Tudo bem aí? Tranquila. Aqui tem uma escolinha da Sônia. Use a hashtag Mais Doce na TV. O seu comentário pode aparecer durante o programa. Acho que eu nunca usei tanto mix na minha vida e quanto micro-ondas no mesmo dia. Com certeza não. E agora? Acho que vai ter que ir para a geladeira. Eu acho que deu certo. É, eu também estou achando. Atenção, meninas. Faltam 10 minutos para terminar a prova, hein? E essa prova, como eu já alertei vocês, vai dar uma grande vantagem para quem se dá bem, hein? Se liga aí. Como estamos aí, Carol? Sim. Eu acho que você tem que apertar o seu passo aí, acelerar. E você, Camila? Só falta montar. Então vai para a montagem. Lembra que a apresentação sempre na confeitaria é aquilo que dá, ó, aquele toque que pode ser o toque de vencedor. Estou certo ou estou errado? Certíssimo. E aí, gente. Oi. Nossa, já estão quase terminando, hein? Amei. Mas está ficando bonito. Ai, Jesus. O que a gente tem aí, Vivian? A gente tem um recheio de brigadeiro, um olho de sogra cremoso, vamos dizer assim. Ovo de colher precisa ser cremoso. Que isso. Me voltei para o tradicional, que eu tinha um pouco mais de segurança, porque eu não tenho experiência com micro-ondas, é só fogão mesmo. E aí eu trouxe um pouco de segurança e estou tentando usar aqui uma decoração, que a gente tem um brigadeiro lá. E o que você achou do micro-ondas? Ai, meu Deus, difícil para mim, difícil para o ponto. Aí acabei que eu tive que mudar aqui a apresentação que eu ia fazer, para mudar, mas aí eu estou com um pouquinho de tempo. Então está ótimo. Estou tranquila. Então está jóia. E você, Sônia? Já finalizei. Uma praia. Uma praia. E o recheio é de quê? Damasco e um brigadeiro de damasco. Não gostei de fazer no micro-ondas. Não. Não. É uma péssima experiência. Você não quer mais. É péssima, não. Porque eu gosto de ver. Ver o ponto. O ponto. É realmente, é bem diferente mesmo. Isso. O micro-ondas é desidrato doce mais rápido. Então você tem que ir controlando muito tempo e gasta bem menos tempo. Menos tempo. É. Nós aqui... Deu para saber, né? Deu para perceber. Mas está ótimo mesmo. Na verdade, assim, não é um ganache de limão ciliano porque eu queria cremosidade. Então fez um pouquinho mais fluido do que o ganache. E aí, gente, como que estamos aí? Só no desespero, Carol? Só. Fui tentar arriscar uma receita, mas... Mas isso faz parte. É bom. Iniciativa de inovar. Só que respira que vai. E aqui, Camila, o que é que temos? É mousse de limão. Limão. Com... Mel... Ganache. Ganache. E a casquinha meia-marva. A uva veio mais para decoração. Ah, mais para decoração. Uhum. Quase que eu caio. Foi lindo. Brasileiro come com os olhos, você sabe, né? Eu tinha que dar uma altura, né? Tá lindo isso aí, hein? Tá. Tempo tá acabando, vamos lá. Relax. Já vai montar? Já tá gelando a última parte, só finalizar agora. Aperta o cinto aí, garota. Já não sei nem mais o que que eu faço, ó. Tava no final. Ô, meu Deus. Vamos, Carol. Minuto e meio para acabar a prova. Vamos, Carol. Meu Deus do céu. Dá tempo para finalizar. Vamos lá. Só tem eu fazendo prova? Só você. Só. Não, não sei nem mesmo. Não. O que é isso? Ó, Camila tá me sabotando. Vamos lá. Vai dar certo. Vivian, pode apresentar a sua receita. Resolvi fazer um olho de sogra cremoso. E eu, particularmente, amo o olho de sogra. Sou apaixonada. Para lembrar, né, os tempos, assim, de infância. Coloquei, ia usar até uma casca de chocolate ao leite, da leite chocolatier, mas preferi usar o meio amargo para dar uma quebrada no doce do coco com a ameixa. Essa ameixa estava maravilhosa. Tá linda a apresentação. Obrigada. Agora é a sua vez, Sória. Isso. Bom, minha decoração, vou falar da decoração porque é a parte que eu mais gosto, né? Eu fiz uma praia, por ser mais doce verão, né? Então eu quis dar um tchan. Um toque de praia, né? Um toque de praia. E o recheio é de damasco, brigadeiro de damasco, bem rústico, pedaços de damasco. E um ganache, mas bem cremoso, de limão siciliano. Essa areia que você quis fazer aí é de... De paçoca. De paçoca. Isso. E um pouquinho de açúcar para dar areinha da praia. De cara, né? Isso. Tá linda. Ok. Obrigada. Carol, sua vez, hein? Eu tentei fazer basicamente três recheios, que seriam de mousse, só que acabou que o de morango não deu certo. E o merengue que eu queria ter feito também para incorporar nos recheios também não deu certo, 100%, mas eu acho que tá bom. Foi um chocolate branco e um recheio de damasco e a casquinha de meio amargo. Camila, apresenta aí o seu ovo de páscoa. Então, eu fiz um ovo mais clássico também, mousse de limão e ganache ao leite com uma casquinha meio amargo da Le Chocolatier. Enquanto as juradas estão provando a nossa última receita, no próximo bloco você vai ver o resultado final e saber quem se deu bem na primeira prova da segunda temporada do reality mais doce. É um minutinho e a gente tá de volta, não saia daí. Estamos de volta com o reality mais doce da TV e nesse primeiro programa as nossas confeiteiras foram desafiadas a preparar um ovo de páscoa. E pra essa prova deu uma dificultada, né? Até porque vocês são grandes confeiteiras e sabiam preparar essa receita facilmente. Tirei o equipamento essencial na cozinha, né meninas? Foi. Coração na cozinha. Eu acho que dificultou bastante o trabalho delas. Com certeza. Mas como é que foi a avaliação de vocês depois dessa prova? Olha... De maneira geral, como que as confeiteiras saíram? De maneira geral, eu esperava um pouquinho mais de criatividade. Tanto na decoração, elaboração dos pratos, o sabor também. Com essa é a minha opinião. E como foi pra você? Fala Silvia. Então, eu achei que todas elas se saíram bem, apesar do nervosismo, né? Entregaram o resultado. É o primeiro programa, né? Fácil, né? Sim, sim. Estão se adaptando, se ambientando ainda, né? Tiveram a dificuldade de ficar sem o fogão, né? Que é o que a gente tá acostumado no nosso dia a dia. Mas faltou um pouquinho de planejamento, né? Bom, e tinha, na verdade, bastante ingrediente, né, Eveline? Verdade, hein? Tanta gente tava aqui lutando pra ver se elas escolhiam isso ou aquilo. Ficar querendo ir lá confeitar, né? Não, a gente fica aqui querendo ir lá ajudar. Mas, assim, eu quero dar os parabéns pra realmente cozinhar sem o fogão. Ale, que maldade! Bom, vamos saber quem se deu bem nessa história. E eu já vou falar quem foi a campeã, né? Lembrando que essa prova, como eu tô falando desde o início do programa, é uma prova muito importante pra trajetória de vocês nessa temporada. Porque o vencedor vai ter o direito de escolher a sua dupla. A próxima prova do programa vai ser uma prova de bolo confeitado, que logo, logo eu vou falar qual vai ser a técnica. Então o vencedor vai escolher a sua dupla, quem ficar em segundo lugar vai escolher também e assim sucessivamente. E quem se deu bem nessa prova, na avaliação da Evelize Fraga, da Silvia Mello e também da Juliana Marculano, foi... Ludmilla, meu voto é 4. 4. A textura estava bem agradável, mas eu senti um pouco oleoso demais o recheio. Pra Letícia, meu voto é 4. A Isabelle apresentou um ovo lindo de morango, porém ela pecou muito na consistência do recheio, ele estava talhado, então a minha nota pra ela vai ser 4. Priscila foi 3. Meu voto pra Vivi é 4. Eu gostei muito do recheio dela, achei que essa volta ao tradicional é uma tendência muito interessante na confeitaria e ela fez uma escolha muito legal. A Sônia veio com um ovo de damasco com limão, muito bem apresentado, muito bem elaborado, né? Ela trabalhou bem os recheios, Carol, 3. Pra Camila, meu voto é 3, porque eu achei assim, a apresentação não ficou legal, ela colocou uva em cima de água com limão, então normalmente na confeitaria, se você coloca alguma coisa por cima, normalmente você espera encontrar por dentro também, né? Então, eu achei que não combinou tanto. Você, Sônia! Parabéns! Em segundo lugar, ficou a Vivian. Em terceiro lugar, a Ludmilla. E em quarto lugar, a Isabelle. Vocês quatro ganharam o direito de escolher com quem vocês vão competir, quem vai ser a grande parceira dessa temporada. Quem primeiro vai escolher vai ser a Sônia. Sônia, pode pegar o microfone e definir a sua escolha agora. Tem certeza? Exatamente. Gente... Quem vai estar dividindo a bancada com você a partir do próximo programa? Vivian. Ai, obrigada! Bacana! Bom, formaram a primeira dupla do programa, como a Vivian foi a segunda colocada, o direito vai passar pra Ludmilla. Ludmilla, quem vai trabalhar com você nessa temporada? Pega o microfone, por favor. Ai, Jesus! Olha lá, hein? Pensa bem. Quem tá ali, quem tá ali? Priscila. A Priscila? Perfeito! Então temos a segunda dupla, Priscila e a Ludmilla. Vamos para a Isabelle. Isabelle, a sua escolha? Camila. Camila. E por fim, a última dupla é a Carol e a Letícia. Formadas duplas, elas irão se enfrentar no próximo programa em uma disputa incrível. Meninas, agradeço o carinho de vocês, a participação aqui no programa e espero vê-las daqui pra frente. Obrigada, mãe. Feliz. Bom, duplas definidas. Pode ficar uma dupla do lado da outra aí agora. Vamos lá. Você pode ter certeza que o próximo programa vai ser incrível, porque as provas, olha só, hein? vocês não perdem por esperar. Bom, lembrando a você de casa que você pode acompanhar tudo sobre o nosso reality nas nossas redes sociais, arroba Mais Doce TV, através do nosso boletim de ar na Rádio Jovem Pan e também no nosso hot site especial no Jornal Online Folha Vitória. Semana que vem eu te espero aqui com o programa emocionante no Mais Doce Verão! Jornal Online Folha Vitória